Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Dulce Soledade e hoje eu vim trazer um lindo artesanato pra vocês, né? Sem mais delongas, pro vídeo não ficar muito grande, né? Quem não me conhece, sou a Dulce Soledade, viu? E pra quem me conhece, aquele beijão, meu, muito obrigada por estar aqui no canal. E hoje o artesanato, pessoal, vai ser usando esse carretelzinho aqui que acabou, uma fita que eu tinha. E vamos fazer um porta-bolinho, usando esse carretel aqui, um porta-bolinho decorativo? Então, bora lá, vem comigo! Então, o que é que eu fiz, gente? Primeiro eu usei essa parte aqui, ó, eu fiz tipo um C sem fechar. Eu medi aqui embaixo, marquei o círculo, pra mim poder fazer essa parte aqui dentro amarela. Aí ficou assim, ó, de forma que encaixa, tá vendo? Bom, então, com a nossa cola quente, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos começar a colar esse EVA, né? Aí eu vou abrir esse C que eu fiz aqui, ó, vou colocar aqui dentro, vou encaixando, apertando direitinho, ó, e vou colando o nosso EVA aqui pra formar o nosso fundinho aqui, né? O pezinho da nossa boleirinha. Aqui, pessoal, olha que bonitinho que fica, tá vendo? Agora, pessoal, eu vou pegar um papelão e um pedaço de EVA amarelo, que a nossa boleirinha vai ser amarela. Desenhei um círculo aqui maior, né, pra formar um pratinho, vou recortá-lo. Vou recortá-lo com bastante carinho, pro círculo ficar bem redondinho. E aproveite e me encontre da cidade, que antes de vocês estão vendo o vídeo, tá bom, pessoal? Nosso círculo ficou assim, aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar cola quente nesse círculo. Opa! Cuidado pra não queimar os dedos, que mexer com cola quente queima os dedos, né, pessoal? E vamos colocar aqui, ó. Artesanato da Dússolidade, simples, rápido e fácil, pessoal. Aí adere bem, né? Vamos esperar agora pra a cola, que ela fica quente, né? Pra gente dar uma cortadinha. Agora eu vou vir aqui, ó, cortando a nossa boleirinha amarela. E o círculo ficou assim, com o nosso EVA amarelinho. Agora, pessoal, vamos brincar um pouquinho com as cores? Eu vou usar esse lilás aqui, ó, pra me fazer o acabamento da nossa boleirinha aqui, ó. Vou colar em toda essa lateral aqui, pra ficar aquele caidinho que toda boleirinha simpática e charmosa tem. Aí eu vou passando a cola, vou colando... E vou dando forma a minha boleirinha. Prontinho, pessoal. Ficou assim, olha. Nosso pratinho. E agora eu vou passar aqui também, só que aqui eu vou passar... Com ele assim pra cima, ó. Colocando essa... Essa voltinha da fita aqui pra cima, tá bom? Então, bora lá? Bom, pessoal, ficou assim, ó, pra cima, bem bonitinho. Agora eu vou colar o nosso pratinho em cima da nossa boleirinha. Passo bastante cola. Venho bem bonitinho aqui, ó. E vou colocar aqui em cima o pratinho. E a nossa boleirinha está prontinha. Depois eu vou ensinar a fazer um bolinho pra pôr aqui em cima, tá bom, pessoal? No próximo vídeo aí. Quem gostou da nossa boleirinha, deixe aquele joinha, se inscreva no canal. E muito obrigada pra quem chegou até aqui, no final. Não deixando de dizer de onde você viu o vídeo. E me dizer se você já é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva. Que isso vai me deixar super mega feliz ter vocês aqui na família do Soledade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.